Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice e o vídeo de hoje é Trolls! Tarde 2 Gente, eu vou trollar muito, 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 muito irritada Eu tô esquecendo de alguma coisa? Sim E põe o like Então, vem comigo! Pessoal, eu tô aqui com uma garrafinha vazia de coca e com café Daí eu vou pôr o café dentro da garrafinha e vou dar pra mamãe beber Nossa, vai ficar muito, 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 muito irritada Então, vamos começar Hum, cheirinho de coca-cola Pessoal, eu vou começar O problema é que eu não sei pôr café Gente, eu fiz uma baguncinha e eu vou limpar melhor se eu não me acreditar Tá borbulhando Tá parecendo muito de frio Pessoal, eu vou deixar na geladreira pra ela não desconfiar Então, deixa eu mexer aqui Pessoal, agora é a hora Gente, meu Deus Tá geladinho Oi, mamãe Te trouxe uma coca Coca? Sim Nossa, tá muito calor hoje Muito Tá fresquinha Não, não É café Por que você colocou café aqui dentro? Porque sim Calma, gente Vocês duas? Sim Hoje vocês não me escapam, viu? Mas agora é a primeira hora de correr Elas colocaram café na coca-cola E o negócio ainda tá gelado, gente Gelado Se a mamãe pensa que acabou Ela tá muito enganada Eu tô falando mais baixo Porque a mamãe tá ali do lado Então agora eu vou botar do lado Eu vou também Eu vou comer o gatinho Mamãe, socorro Mamãe, socorro Ai, ai, ai Mecadessa Ai, ai, ai Meu cabelo! Meu cabelo! O que eu vou falar com vocês? Pode parar que você está colando! Olha o meu cabelo! Mamãe, eu duvido você colando a gente! Olha a soja! Está doendo! Gente, a mamãe ficou muito brava e ficou com um monte de cabelo dela até aqui! Não sei se dá problema com esse terminho preto, mas vamos para a próxima! Gente, eu estou colocando a câmera aqui, bem na cozinha, porque eu vou fazer a próxima A natureza! Ah, ah, ah! Boa! Alice, Maria Clara, vem tomar café! Tchau! Tchau! Você vai com o banco? Sim, sim, sim! Oh, não! Ai, mamãe! Vem, vai derrubar! O que você fez, Alice? O que você fez, Alice? Mãe, minha! Então, hoje essas duas são impossíveis, impossíveis! Vai ter volta, queridinha! Vai ter volta! Então você vai ter que ir lá, Alice? Eu vou pegar você e mostrar o que eu... Hoje, essas duas e o pai delas me trollaram bonito, mas vai ter volta e todo mundo vai levar! Quem me trollou? Quem mais? Ah, duas crianças, terríveis! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Coração! Tchau, tchau! Tchau, tchau!